Chega no seu jogo, vê se não já te mostrou aqui pra fazer a fogueta. Agora, tu não vai pra aquela mata não, viu? Porque ali tem uma casa malassombrada, ali tem malassombrada. Só perto de mamãe, viu? Você vai ficar aqui lá com ela e por hoje minha mãe? É não, é malassombrada. Fica aqui, vai, vê se tu consegue. Ajuda, beleirinha. Vai, ajuda. Ajuda, filha. Eu te ajudo, Ana. Papi Maria do céu. Não, esse aqui não. Bora pra lá ali, bora. Esse aqui é muito pesado. Oxe, esse aqui também. Ai. Ai. Esse aqui não é pesado não, é maneiro. Vai daí, Benedito. Vai cair, vixi. Opa, Dona Zé, você tá fazendo o que por aí? Tô pegando os toques aqui pra ficar fogando. Ela tá chegando já, né? Quer que eu lhe ajude? Ajuda aí, vai. Pega e vê se você consegue pegar. Esse que eu não consigo. Não é bom. Eu não posso não, rapaz. É grande. Eita, tu sai móvel, vixe. Puxa, não dá corrupção. Sai daí, Benedito, eu quero sair a doido. Eu não posso não. Sai daí, Benedito. Mas tu, tu sai móvel demais. Não, não, velho. Mané, assim, mané. Sai, tem outro móvelzinhozinho, não? Olha ali. Mas tu sai móvel, vixe. Mas tem toque grande também. Ah, põe, pega ele, Zé. Levanta o toque. Vai, meninicuda. Eu não posso não, Zé. Tu sai móvel demais. Qual é o seu putinho com esse aqui? Ah, põe, leve. Ah, põe, pega esses outros. Não, não posso. Eita, mas tu sai móvel demais. Maria do céu, não sei como é que... Bora, meu filho, cuide. Vai falar a roupa onde? Deixa aqui. Deixa aqui. Depois. Eita, minha nossa senhora. Tão minhas costas de areia, velho. Toma. É só prender. Isso é que você mola. Toco pesadinho. Pega isso aqui e vai agora pra botar pra ali. Gente, isso ainda mola. Bora levar o toque pra ali? Fica mais fácil de eu levar. Bora, você tá fazendo de besteira. Pronto, agora eu vou pegar isso aqui. Mola, você tem que levar isso aqui. Oxi. Isso é mole demais. Vai, papi Maria, mané. E agora? Bora, mané. Puxa, sai de um bem, Benedita. Deixa aqui tu se apegou. Sai de um bem, Benedita. Corre, Benedita. Corre, Benedita. Tô와 e ajudá-me. É isso e vai ficar mais fácil de é isso aqui. Medo? Ô, isso é foi. Pode deixar isso aqui. Vou mostrar mais não. Tô peojado. E se tem手 mais, estou morre? Rós, você viveu. Você viveu, eu morre. Ó, você voltete pude. É agora, é agora. Na toda isina puder com essa p premium. Ele pegou uma aguinha Tem um negócio ali Ô seu Zé! Ô seu mosquito! Vamo ali olhar o negócio ali Parece que tem um pate d'água ali Um pate? Sim E o pate tem água? É uma aguinha, pegou daqui Olha lá Que pate doido! Ô seu pate, aquilo ali não é um pate d'água não Vai! Ô seu bestilho! Aquilo ali não é um pate d'água não Aquilo ali é uma galinha pro Alex Uma galinha? Sim Vamo pegar ela Vamo pegar ela Vamo fazer um telefone pro Alex Devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho, devagarzinho Devagarzinho, devagarzinho Vai, seu Zé! Desce! Vai, seu Zé! Vamo chitar a banhuda Vamo chitar a banhuda Boa, Zé! Boa, Zé! Boa, Zé! Aê, aê! Esse mosquito é um ladão fino da gota É! O bicho é um ladão Galinho! A pitquinha deve ser Entendo Essa bicha tá boa Olha! Olha! Olha a pena dela caindo Ela tá doendo Essa bicha Vamos pra ali Passinho Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! É que eu tô comendo Esquendo Ah! Tem negócio de doido Sabe o que? Essa galinha tá com um Feidãozinho Não é nada O que é que tá com a dor O que é que tá com a dor Não Tem vontade de dar uma Feiguinha no Jefa No Jefa, né? É Eu vou ensinar Vou deixar você um craque Pra você beijar a Dona Jefa Uff! Vou ensinar a você beijar a Dona Jefa Diga aí Olha! Tem uma boquinha Muito lindinha Cai fora Só falta Espeço de rame Como você já aprendeu Descrito Não é não Só falta Um batonzinho Oi A boquinha de ninho Ai que danada Isso aí é pra amanhã Olha! Ela já regoiou a boquinha Cheio, cheio 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 Você pega ali Vou olhar de novo Eu vou lá o que? Isso é pra amanhã Por favor Ó Chega Tá Já ganhadinha um boquinha Cheio, cheio Faça um biquinho Um biquinho Um biquinho Um biquinho Vai Esse bicho tá bravo Esse bicho tá bravo Pra amanhã Depois tu vai ver Tu nunca vai conseguir beijar a Dona Jefa Beijo você, né? Você quer? Tem um bicho doido atrás de Jefa É Jefa É de uma galinha depenada? Meu filho Isso aqui é pra se aprender Não Bota embora Bota embora Eu quero de nada Eu vou lá Eu quero de nada Eu quero de nada Eu quero de nada Não quero não Não quero não Não sabe nem o que é Ó Se fosse dinheiro Já tinha pedido Vai ter uma cita e hoje É que vai partir num número de saca-tota Vai conversando água É o que? É o que? É o negócio eu pensei que era agora não foi eu que fui na oracá de metrônia e ela deu um coxo e pegou o seu braço foi não rapaz isso aqui não foi de casquinha do braço eu vejo que não foi na oração de terra bom bom se ele quer vai oxe sim vamos voltando ao assunto o que ele esta olhando para a galinha já esta interessado em outra coisa o bicho ai naquele dia dizendo que tinha sido mentira que o seu remédio tinha servido não e ele aqui ele esta aguentando olhar para esta boquinha aqui não é? é? sim volta no assunto caba safada mas você ainda me deve uns tintas real uma boquinha bem lindinha para você beijar olha porra não chegue eu deixo para ser mosquito você beijar na boca olha arregoia arregoia vai olha eu não quero não o bicho o bicho o bicho vai tirar a cara aí vai tirar a cara aí não olha sim eu vou deixar nessa galinha eu não quero olhar ela para comer em casa olha olha ela para comer em casa olha olha ela para comer em casa vai cozinhar olha 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 ei ai ele tem que ficar aqui não é ele vai ele vai não eu não é ele vai 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 O remédio que eu pensei que tinha servido pra ser um mosquito, não tem jeito não, o cabelo tá feio demais, a venta dele tá aparecendo naquelas células, botar naquele jeito velho, o moleque feio da ferro, o cabelo feio da gulha, Ué, que boa, seu mosquito, deixa esse covo aí!